E aí, Joe? Fala, chefe, me encomenda, já chegou? Tudo certinho, chefe, já tá no canto combinado, já é Aí, rapaziada, avisa pra geral, que nós tá na pista pra negócio Banda descer os carros, ancha as mulheres, hoje a festinha é tudo nossa Me tá achando que é bichardinho, hein? Chegou? Mano DJ, simplesmente inigualável Pode vir toda ruivinha, as morenas, as plantinhas, as galegas, as novinhas, elas sim são todas minhas O beivinho e o chardinho, o manuchado, o prostituto, se passa de meia-norte, nós já tá pegando tudo Empina, multinha, empina, multinha, ruivinha, as morenas, as pretinhas, galepinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, com jeito safadinho, mostra que tu é cachorrinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, ruivinha, as morenas, as pretinhas, galepinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, com jeito safadinho, mostra que tu é cachorrinha Tudo nosso, que que eu posso, eu te quero, eu adoro você em cima de mim, excitada no meu corpo E logo puxa o teu cabelo, dou tapinha na budinha, tu me chama de cachorro e diz que é minha cachorrinha Penipina, abudinha, penipina, budinha, as morenas, as pretinhas, galepinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, com jeito safadinho, mostra que tu é cachorrinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, ruivinha, as morenas, as pretinhas, galepinha Penipina, abudinha, penipina, abudinha, con jeito safadinho, mostra que tu é cachorrinha Pode vir toda ruivinha, as morenas, as plantinhas As galega, as novinhas, elas sim são todas minhas O bem vinho e o jardim, o mano chá O prostituto se passa de meia, a noite nós já tá pegando Tudo, Rupina, Abudim, Pnipina, Abudim, Rupinha, as morenas, as plantinhas Galeguinha, Rupina, Abudim, Pnipina, Abudim O jeito safadinho mostra que tu é cachorrinha Rupina, Abudim, Pnipina, Abudim, Rupinha, as morenas, as plantinhas Galeguinha, Rupina, Abudim, Pnipina, Abudim Com o rosto safadinho mostra que tu é cachorrinha Tudo nosso, o que eu posso, eu te quero, eu adoro você em cima de mim Recitado no meu colo, logo puxa o teu cabelo, deu tapinha na budinha Tu me chama de cachorro e diz que é minha cachorrinha Filipina, budi, Filipina, budinha, ruvinha, as morenas, pretinhas, galequinha Filipina, budi, Filipina, budinha, hoje é de safadinho, mas tá que tu é cachorrinha Filipina, budi, Filipina, budinha, ruvinha, as morenas, pretinhas, galequinha Filipina, budi, Filipina, budinha, hoje é de safadinho, mas tá que tu é cachorrinha E aí, chefe, se eu desejo alguma coisa, sou ponteira Falou